Ah, boa noite, amorecos. Gente, tudo bom? Será que eu vou me ferrar num momento desse da minha vida falando de amor? Eu acho que sim. Eu recebi esse e-mail em junho, só pra vocês saberem. E eu deveria ter gravado esse vídeo antes, em junho. Talvez a menina nem esteja mais precisando da minha ajuda, já tenha superado, porque eu demorei. Mas eu vou gravar mesmo assim, porque pode ajudar outras pessoas. Este é mais um vídeo, escutei na fila do banco. Gente, eu vou chamar a menina de Bianca, mas o nome dela não é Bianca. E a história dela é o seguinte. Olá, amoreca. Meu nome é Bianca, tenho 21 anos. Prazer, Bianca. E gostaria de te contar um pouco da minha história amorosa. Bianca, também gostaria de te contar um pouco da minha história amorosa. Só tô me ferrando. Vamos lá. Quando eu estava na quinta série, gostava de um garoto. Vamos inventar um nome aqui pro garoto aqui, vamos inventar? Carlos. Gostava do Carlos. E eu era louca por ele. Toda vez que a gente estava perto, era briga na certa. Eu era esquentada demais. Eita, escorpiana, amiga? Acho que é escorpiana. E ele muito lerdo. Ah, dá ruim, né? Ele vai falar que vocês eram muito diferentes. Ah, blá, 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 blá. Vamos lá. E no ano seguinte, eu fui pra outra escola morar com a minha mãe. Pois eu morava com meus avós e passei três anos morando com a minha mãe. Quando eu estava pra entrar no ensino médio, quando eu estava pra poder cursar o ensino médio, eu voltei, eu quis voltar a morar com meus avós. E por conta disso, voltei a estudar com ele. Na mesma escola que eu estudava três anos atrás. Porém, eu mal sabia que o colégio era muito grande. E que as turmas eram muito divididas. E que eu não fiquei mais na mesma sala que ele. Se não ficou mais na mesma sala. Até aí, tudo bem, beleza. O primeiro ano do ensino médio foi muito difícil. Ele mal falava comigo. Ficava com meninas na minha frente. Safado, cachorro, sem vergonha. Eu tô duro o dia inteiro. E você, cachorro e fronha. E eu sempre fui muito comunicativa. De fazer amizade. E ele muito na dele. Fiz amizade com as amigas dele. Com os amigos dele. Só pra ter contato. Ah, cê é das minhas. Cê é esperta. Porém, nada mudou. Mesmo eu sendo amiga dos amigos dele. Ele mal falava comigo. Porém, o que eu não sabia. Era que dali alguns meses. O meu avô ficaria doente. E ele, como sempre foi meu amigo. Me apoiou. Me ajudou. Conversou muito comigo. Até que o meu avô melhorasse. E aí, com o tempo, ele foi voltando a ser quem ele sempre foi. E a gente voltou a se falar e ter a amizade que sempre foi. Só que ele começou a namorar sério uma outra menina. Eu fiquei muito triste. Mas passou. Eu não me arrependo de ter entrado na escola novamente. De ter voltado a estudar na mesma escola que ele. Ganhei amigas maravilhosas. E até hoje, a segunda namorada dele foi amiga do meu primo. Quem eu não gostava. E até desabafei com ele. Mesmo assim, passei o dia chorando. Me deu febre. Mas eu me recuperei. E hoje eu vejo que ele não gostava de mim. E hoje eu sei que eu me apaixonei pelo que eu inventei dele. Me apaixonei pelo que eu inventei de você. Qual é o nome que eu dei pra menina minha... Ah, eu esqueci o nome que eu dei pra minha... Bianca. Bianca. É muito difícil. Eu tava pra fazer esse desabafo há um tempo. É... É muito difícil falar de amor. É muito difícil falar do coração. Que é algo muito subjetivo. É algo muito sim, gente. Sério. É... Porque a sensação que eu tenho é que a gente tá vivendo numa geração. Isso é geracional. Eu não sou da mesma geração que você. Eu sou... Alguns aninhos mais velha que você. Mas de uma maneira geral, a gente... Você tem 21 anos, eu tenho 26. É quase a mesma geração. A gente tá vivendo numa geração um tanto quanto egoísta. Que só pensa em si próprio. Que só pensa em você. E que tem muito medo de compartilhar o que sente. O que tem. Com o próximo. É uma geração que tem muita coisa boa dentro de si. Que tem muitos sentimentos bons. Pra poder compartilhar com o mundo. É uma geração que poderia mudar o mundo. Mas que, por um outro lado, é uma geração muito medrosa. Que tem muito medo de fazer a diferença. É uma geração que tem medo de amar. E isso não é tão triste. Mas o que é triste mesmo. É que é uma geração que tem medo de ser amado. É uma geração que entra em relacionamentos amorosos. Muito egoísta. Sabe? Bianca. É uma geração que ou não entra em nenhum relacionamento. Que tem medo de relação. Ou que quando entra, só quer receber. Não quer dar. Entendeu? É aquele tipo de relacionamento que você só quer que o seu parceiro faça por você. E você nunca faz pelo seu parceiro. Então, é assim, relacionamento, uma coisa que eu aprendi é que é tipo uma florzinha que você tem que regar. E você não pode forçar ninguém a gostar de você. Você não pode forçar ninguém a estar do seu lado. Então, assim, se você gostou dele, mas ele não gostou de você. Se a história de vocês não foi pra frente, eu acho que o que você tem que fazer é não guardar mágoas. Não guardar rancor. Agradecer a Deus essa história ter acontecido porque ela te amadureceu. Ela te transformou numa pessoa melhor. Ela te fez uma mulher mais madura, mais segura. E bola pra frente. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Nós, como mulheres dessa geração egoísta, pra não se transformar em pessoas egoístas também. Pra não desacreditar no amor. A gente sofre, a gente se decepciona amorosamente, a gente carrega frustrações amorosas. E a gente tem que tomar muito cuidado pra não levar isso pros nossos próximos relacionamentos. Você se feriu, você se machucou com esse garoto. Você disse que teve febre, que quando ele começou a namorar com outra pessoa, você se machucou muito. Mas o que você tem que ter em mente é que você merece mais. Você é uma pessoa bacana. Você tem que ser a pessoa mais importante da tua vida. Você tem que pensar em você. Eu sei que isso é difícil, gente. Pelo amor de Deus, sabe? Muita gente me fala aí, só você tem que pensar em você. Você tem que gostar de você. Você tem que acompanhar. Você tem que gostar da sua companhia. Mas às vezes, gente, a gente quer estar acompanhado. Às vezes é um saco sair sozinho. Sabe? Eu amo ir no cinema sozinha. Assistir um filme sozinha. Eu amo sair sozinha. Eu gosto da minha companhia. Eu realmente gosto. Mas eu já enjoei da minha companhia. Eu estou há 26 anos comigo mesma. Então, assim, eu também sinto falta de carinho. Eu também sinto falta de amor. Eu sinto falta de dividir o que eu sei de bom com outras pessoas. Eu não quero levar o que eu aprendo na vida. O que eu sei da vida. O que eu vivi. O que eu vejo de bom no mundo. Para o caixão. Eu quero dividir. Eu quero compartilhar. Porque eu acho que essa é a graça do mundo. Você aprendeu alguma coisa legal. Aprendeu alguma coisa bacana. Algo que te acrescentou. Algo que te floresceu. Você compartilhar com alguém. Sabe? Essa é a graça. Você nunca ser egoísta ao ponto de ficar com algo tão legal e bacana. Só com você. Dentro de você. Só que, assim, você tem que encontrar alguém que queira compartilhar também. Entende? E cada vez menos as pessoas estão querendo compartilhar. E ter um relacionamento é algo muito difícil. Então, tem que ter paciência. Eu acho que paciência é uma virtude. Então, você tem que manter a calma. Você tem que ficar calma. Saber que Deus está planejando melhor para você. No momento certo. Na hora que Ele achar que tem que ser. Eu acho que uma coisa que eu fiz. Eu entrei dentro de uma igreja. E falei. Senhor. Eu entrego a minha vida amorosa nas suas mãos. A hora que você achar que tem que ser. Do jeito que o Senhor achar que tem que ser. A pessoa que o Senhor achar que tem que ser. Na maneira que o Senhor achar que tem que ser. Que seja a sua vontade. E não a minha. O que eu quero. O que eu acho que é certo. O jeito que eu acho que é certo. Não me importa. Que seja feita a sua vontade. Sem desespero. Sem isso. Sem aquilo. Então, entregar na mão de alguém que realmente possa fazer algo. Porque a gente não pode. Olha quantas coisas tem que ter. Para uma relação dar certo. Tem que ter afinidade. Vocês tem que ter coisas em comum. Vocês tem que ter química. Vocês tem que se atrair pela pessoa. Fisicamente. Moralmente. E a pessoa tem que se atrair por você. Vocês tem que estar em momentos de vida parecidos. Vocês tem que querer as mesmas coisas. Tem que ter uma situação. De vida mais ou menos igual. Financeira. Econômica. Social. Para não dar tanto atrito. Vocês tem que pensar juntos. Tem que ter uma visão de futuro. Mais ou menos equilibrada. Visualizar o futuro da mais ou menos da mesma maneira. Tem que querer as mesmas coisas. E ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo. Uma pessoa tão igual a você. É chato. Porque. A igualdade. Ela só te estagna. Ela só te deixa parado no mesmo lugar. Ela faz você não crescer. Não aprender nada nunca. Então uma pessoa que seja um pouco diferente de você. Faz você aprender. Faz você crescer. Faz você evoluir. Faz você evoluir. Mas tão diferente. Absurdamente diferente da conflito. Faz o relacionamento ser pesado. Ser sufocante. E o relacionamento tem que ser prazeroso. Então assim. Acho que é isso que eu tenho pra te dizer. Tenha calma. Procure estar em paz com você. E foque em outras coisas. Nos seus estudos. No seu trabalho. Nos seus amigos. E entrega na mão. De Deus. E. Da hora certa. Vai aparecer. Acredita. Ninguém nasceu pra ficar sozinho. Sabe. Eu tenho muita pena dessa nossa sociedade. Que acha que o mundo é melhor sozinho. A gente vê isso até nas redes sociais. Já parou pra pensar aqui. Cada vez menos as pessoas estão postando no feed do Instagram. O feed mesmo do Instagram. Estão postando no Stories. Que é pra não se comprometer. Porque o Stories ele desaparece. Daqui a 24 horas o Stories some. Então assim. Nada pode ser de verdade. Nada pode ser pra sempre. Tudo tem que ser momentâneo. Tudo tem que ser apagado. Daqui a 24 horas. Tudo tem que sumir daqui a algum tempo. Por que? Entendeu? As pessoas estão pensando muito no agora. Muito no futuro. E pouco no agora. Estão vivendo pouco o presente. Sabe. E não. A felicidade está aqui agora. E. Eu de hoje. Gosto disso. Quero compartilhar isso. Quero deixar isso aqui registrado. No meu feed do Instagram. Se daqui a 10 anos. Eu me arrependi do que eu fiz hoje. Ficou o registro. Ficou a foto. E por que apagar? Sabe. Por que que você quando termina um relacionamento. Você tem que apagar as fotos com aquele seu namorado. Que bobeira. Fez parte da sua vida. Fez parte da sua história. Foi alguém que dividiu o mundo com você durante um tempo. Vamos ser maduro pra entender que. Se você de hoje não está mais com aquela pessoa. Você do passado. Esteve. De alguma maneira aquela pessoa te fez bem. Durante algum tempo aquela pessoa te fez feliz. Então por que deletar da sua vida. Por que sabe. Por que não entender que. Tudo bem. Manter uma relação saudável. De amizade. Enfim. As pessoas querem apagar tudo. O passado. E não entendem que o que você foi no passado. Interfere no seu futuro. E que o importante é o agora. A gente tem que pensar no futuro sim. Mas a gente tem que ser feliz no agora. Porque se a gente não estiver feliz agora. A gente não vai ser no futuro. Nunca. E o que a gente foi no passado. É muito importante pra gente ser feliz no futuro. É isso gente. Espero que vocês tenham gostado dessa mensagem. Beijo. Espero que eu tenha te ajudado Bianca. E deixa aqui nos comentários. Se vocês gostaram. De tudo que eu falei. Deixa sua opinião. Pra Bianca. Deixa seu comentário pra ela. Sua opinião. Sobre a vida amorosa dela. E um beijo carinhoso. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.